Estamos de volta com o Gente do Esporte aqui pelo GTV, o canal 14 da NET, conversando hoje com o Márcio Maciel, da Seleção Brasileira de Pesca de Arremesso. Então, Márcio, deu para pensar durante o intervalo numa boa história de pescador? Pensamos algumas, pensamos. Nós já tivemos várias passagens incríveis. Eu tenho um amigo, o Eduardo Dantas, que pesca comigo desde pequeno, famoso Dunga, grande cozinheiro. E ele sempre foi muito abençoado na pesca. Ele é uma pessoa diferenciada. Ele tem as... As manhas. As manhas não, as sortes dele, as mandingas. Então, certa vez, nós pescando no campeonato em Itaoca, subiu na onda um tubo de água oxigenada vazia e ele foi e pegou o tubinho para jogar fora no lixo. Quando ele viu, tinha um peixe dentro. Aí nós pegamos um peixe e colocamos no balde e falamos, um peixe a mais para a gente. Em outra oportunidade, nós estávamos pescando no canal de Guarapari. Nós estávamos pescando no canal de Guarapari, vem Dunga me recolhendo e nós estamos olhando para baixo naquela de noite no escuro e ninguém está vendo nada. E ele olha para a ponta da vara e ali, em vez de ir para baixo, está para cima e ele está recolhendo, recolhendo, recolhendo. Um peixe no anzol de cima e um morcego no anzol de baixo. O morcego passou rasante na maré, o anzol pegou na asa dele e saiu voando e ele veio recolhendo pipa. Então, tem muitas. Esse é incrível para contar isso. É o básico. Se eu contar que eu já pesquei a parada inteira de peixe aqui no canal de Camburi, na ponte, ninguém acredita. Porque hoje é praticamente impossível pescar ali. E quais são os planos que você tem para esse ano? O que tem pela frente agora? Está certo. Daqui a 20 dias, a seleção capixaba está embarcando para o Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro. Nós vamos com as categorias feminino, masculino e máster. Máster são os acima de 50 anos. Nós teremos duas provas no Rio Capital e duas provas em Niterói. E deste brasileiro, somado com as pessoas da última seleção brasileira, da qual eu estou, será formada uma seletiva durante junho e julho, com 10, 12 atletas, para se tirar os cinco melhores. E nós vamos disputar o Campeonato Mundial na África do Sul em novembro. Espero estar nesse grupo. E o Brasil campeão no futebol? Claro. Também. E eu ganho depois lá ainda. Chegando com a camisa do Brasil. Pois é, agora eu encontrei você na Feira Livre de Jardim da Penha. Você comprou um peixe, me deu uma bela dica e tal. Eu ainda vou experimentar. É o catuá. Catuá. Mas você é um bom cozinheiro? Prefere uma muqueca ou prefere fazer o churrasco? Não, a gente gosta de tudo. Mas o peixe, a gente tem dicas especiais. Uma que eu dou para os nossos telespectadores é que os peixes feios são os mais gostosos. Se você reparar, o linguado é super feio, o peruá é feio, o baiacu é feio, o pirarucu é feio demais. E todos eles são maravilhosos. Marcio, para finalizar, como é que está o Espírito Santo em termos de pesca de arremesso? O que você pode pensar no futuro? O dia, por exemplo, que você não quiser mais participar da seleção? Já tem gente sendo preparada? Você vê potencial? Existem pessoas da minha turma, da minha época, que já pescam a nível de seleção há muito tempo. Eu acho que é questão de interesse. Eu sempre corri muito atrás, me dediquei. Eu, além de pescar, já fui presidente da federação, sou hábito, já fui capitão, secretário, diretor. Quer dizer, organizo o evento, fiz o Mundial, fiz dois brasileiros. Então, pau para toda obra. Eu gosto do esporte como um todo. Encerrando, então, o gente do esporte, um papo muito legal com o Márcio e o Maciel, capixaba da seleção brasileira. E, além de tudo, deu uma dica também de gastronomia para vocês. Espero que você tenha curtido a entrevista. Muito legal o papo aqui. Obrigado, Márcio, pela presença. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Um abraço a vocês todos. Voltamos na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.